Boa noite a todos, estamos de volta aqui com mais uma palestra da 10ª CETEC. Eu sou o Vitor Hugo, faço parte da organização e é um prazer e uma honra enorme estar aqui hoje ao lado do Luiz Henrique Ceoto e da Luciana Delfino para discutir um tema tão importante como esse, que são os desafios e as tecnologias para industrializar a construção civil. Antes de a gente começar a nossa palestra, eu queria lembrar algumas coisas para o pessoal que está acompanhando a gente. Não se esqueçam de checar, tem todos os links disponíveis aqui na legenda do vídeo. A gente tem uma planilha aberta para que vocês coloquem seus dados do LinkedIn, seu nome e seu perfil, para que vocês estabeleçam novas conexões, conheçam novas pessoas. Nós do ambiente universitário, acaba sendo muito importante que a gente tenha essas novas conexões para a gente que está almejando estar no mercado de trabalho daqui a algum tempo. Além disso, eu queria reforçar que é bem importante a gente preencher também os formas de feedback, porque além de vocês estarem concorrendo a inúmeros sorteios, que a gente está trazendo um monte de coisa legal, de brinde, vocês ajudam a gente a construir uma CETEC cada vez melhor. Sempre melhorando nossos eventos e uma quantidade enorme de eventos que a gente tem ainda pela frente. Tem o link do Simpla também para que vocês se inscrevam, vocês estão concorrendo a sorteios também. E tem uma série de eventos legais ainda para vocês conferirem. Então, o link também está aí. E caso vocês tenham quaisquer dúvidas ao longo da live, vocês podem comentar aí no Facebook mesmo, ou vocês podem comentar pelo Slido, que é uma plataforma anônima. Então, caso vocês se sintam mais confortáveis em perguntar de maneira anônima, é só entrar no Slido. O link também está aí embaixo no vídeo. Ou vocês podem usar o QR Code, que está disponível no fundo da tela de transmissão. E, ao fim da palestra, a gente vai responder algumas perguntas. E caso vocês queiram ter um contato mais próximo com os nossos palestrantes, basta vocês irem no link do Zoom, que a gente vai estar disponibilizando também ao fim. E vocês podem ter essa conversa, tirar as eventuais dúvidas que sobraram. No mais, era isso. Fica um agradecimento especial a Gerdau também, que é a nossa principal patrocinadora. patrocinadora, e é uma honra, novamente, é um prazer estar aqui ao lado deles. Muito obrigado, Seoto, Luciana, e obrigado a vocês que estão participando da palestra também. Espero que todos aproveitem muito e aprendam bastante também. Posso começar? Por favor, Slido. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço a organização do CETEC pelo convite. Eu sou professor da USP. Uma das coisas que faço na vida é dar aula na pós-graduação da USP. É um prazer muito grande estar no ambiente universitário. Espero que vocês gostem da apresentação. Eu vou agora compartilhar. Obrigado. Todos estão vendo? Está dando para ver? Dá para ver perfeitamente. Está ótimo. Bom, basicamente, a minha vida inteira foi... Eu fui executivo de empresa, tive duas profissões em paralelo. Eu fui executivo das maiores empresas construtoras e incorporadoras do Brasil. E eu sempre liderei desenvolvimento tecnológico nessas empresas. E, em paralelo, também tive uma carreira universitária, dando aula na Federal de São Carlos, na USP São Carlos. E, nos últimos 23, 24 anos, eu dou aula na pós-graduação da Escola Politécnica. Bom, há três anos atrás, mais ou menos, três anos atrás, eu decidi encerrar minha carreira de executivo. E eu resolvi fazer um curso no MIT, me preparar para o novo ciclo da minha vida. E aí eu achei que estava sendo dado um curso bastante intensivo, de dois anos no MIT, sobre liderança e inovação. E eu resolvi deixar tudo aqui que eu tinha. Eu era o único aluno da chinesada que tinha lá, pessoal da Índia, pessoal dos Estados Unidos, da Europa. Eram 58 alunos. Eu era o único brasileiro. E eu e mais uma pessoa éramos representantes da área de real estate, de construção civil e mercado imobiliário. Era eu e um sul-africano. Ou seja, eu tive contato com todas as... Era um curso que eu tive contato com todas as indústrias do mundo, né? Óleo e gás, Haiti. Tive contato com o pessoal da NASA, né? Então, eu tinha colegas da Divisão de Submarinos Nucleares Americanos. Então, foi um curso muito... Foi um curso espetacular, né? E eu tinha que... E o tempo todo, quando você fala em liderança e inovação, na verdade, eles falam de liderança e informação em empresas, né? Então, você tinha que projetar startups, você tinha que projetar empresas. E eu comecei a projetar empresas dentro da realidade brasileira, né? Porque eu gostaria, ao voltar para o Brasil, eu poder utilizar o que eu estava aprendendo lá e desenvolvendo lá, né? Nos exercícios, né? Desenvolvi aqui no Brasil. E é interessante que eu criei, eu analisei o mercado imobiliário brasileiro e essa análise eu queria fazer exatamente o contrário. Porque eu achava que o mercado estava ficando inviável, né? E era a hora da gente mudar tudo, né? E fazer alguma coisa bastante diferente, mais lucrativa, né? Bom, quando eu cheguei aqui, eu estava com esse exercício, né? Já bastante evoluído, né? Eu criei essa empresinha virtual em todas as disciplinas, praticamente. Quando eu cheguei aqui, eu falei, olha, vou botar ela em ordem, né? Em ordem de execução aqui no Brasil. E ela tem hoje um ano e oito meses. E eu criei a Urbic, né? Junto com mais dois sócios, né? Dois amigos, grandes amigos meus aqui. Bom, então, basicamente, qual foi a ideia? De uma maneira bem rápida, né? O ciclo tradicional da construção imobiliária, ela é pautada em longos prazos, né? É talvez um dos poucos setores de construção e real estate no mundo que esse ciclo é longo. Tudo aqui é longo no Brasil, né? Os ciclos de negócio são muito longos na nossa área. E isso envolve, esses prazos longos envolvem custos fixos muito altos por parte das empresas, custos financeiros muito altos, né? Baixas taxas internas de retorno, porque toda vez que você alonga o prazo, não adianta você ter margem. Você precisa ter margem na unidade de tempo. É a velocidade de entrada de retorno na sua empresa que importa. Não importa. Ah, eu tenho uma margem de 100%. Se você tem uma margem de 100% no ciclo de 10 anos, é melhor você investir na cadeia de poupança, né? E altos riscos. Com ciclos muito longos, você tem envelhecimento do conceito do projeto, você pode passar por várias crises econômicas e assim por diante, né? Quem quiser descobrir um pouco mais, discutir um pouco mais esse porquê que os ciclos do Brasil são longos, a minha página no LinkedIn, eu tenho vários artigos a respeito, acho que vale a pena vocês que estão começando na área entender um pouco, né? E como é que nós temos que mudar isso, disruptar esses ciclos, né? Então, basicamente, de uma maneira bem rápida, nós bolamos uma empresa, né? Que contra ciclos de quatro, cinco, seis e às vezes até oito anos do mercado convencional, nós queríamos fazer ciclos de no máximo 12 meses, né? Ou seja, no instante zero, né? Eu faria a compra do terreno, eu entraria com o projeto na prefeitura, né? Para aprovação no mês um, né? Esse projeto estaria aprovado até o mês quatro. Eu faria a construção em torno de seis meses, porque ela depende um pouco, né? Se o prédio é muito alto. Em seis meses eu consigo fazer prédios de dez pavimentos, né? Se o prédio tem 16, 18 pavimentos, provavelmente isso aqui vai para 14 meses, 13 meses, ou menos um pouco, dez meses, né? E depois do décimo mês eu faria o desligamento, né? Para quem financiou com o banco. E no décimo segundo mês todo o processo seria concluído com a extinção da empresa de propósito específico, né? Cada projeto tem uma empresa de propósito específico para negociar aquele projeto e, uma vez encerrado, encerra-se a empresa de propósito específico. O giro do investidor, né? É um giro muito rápido, né? O giro do investidor é em torno de seis meses, né? E a gente tem uma margem menor que o mercado, né? Porque a margem é menor, mas como o giro é muito rápido, a nossa taxa interna de retorno é muito alta, né? É um novo conceito. Em vez de ter margens grandes, eu tenho margens menores, tá? Com alto ciclo. Por que eu tenho margens menores? Porque o meu custo de condição ainda é um custo mais alto. Para mim, poder fazer uma obra tão rápida, o meu custo de condição é mais alto, né? Da ordem de 15%, às vezes 20% mais alto que o custo de construção do mercado, né? A tendência a esse custo diminuir até zerar, né? Primeiro, porque eu estou escalando, né? Já estou no quarto prédio. E, segundo, porque está havendo agora a discussão da isonomia tributária, onde os produtos industrializados vão ser taxados igualmente os produtos artesanais. Hoje, o artesanal paga muito pouco e o industrializado paga 18%, 20%, 22%. Bom, e, basicamente, qual é a ideia, né? Para quem são os nossos clientes, os investidores? Quem investe conosco para ter renda, você está investindo para alugar, né? Então, basicamente, a gente mostra a diferença. Basicamente, aqui, na construção convencional, você pinga um valor pequenininho, durante 36, 48 meses, tá? Porque o preço, se somar essas setas vermelhas, o preço é o preço total do imóvel que você está comprando, né? Principalmente se for para alugar, né? E, depois de 36 ou 48 meses, você começa a receber o aluguel. O que nós mostramos para os investidores é que aqui nós temos prestações bem maiores, né? da ordem aí de três vezes maiores que o mercado tem, né? Mas a pessoa já recebe o rendimento já a partir do 13º mês. Então, se nós compararmos, né? Se nós compararmos o custo do empreendimento, né? Do imóvel, né? No 48º mês, ou 36º, ou 48º, o que acontece? Toda receita, toda receita que a pessoa teve, né? Ao longo desse período, tem que ser abatida do valor do preço para poder comparar banana com banana, né? Então, isso, eu posso dizer que os empreendimentos que nós geramos estão mais ou menos na ordem de 15% mais baratos, tá certo? Porque, a partir desse momento, todos rendem, vamos dizer, a mesma coisa, né? O preço da concorrência é o mesmo preço nosso, né? Ninguém compra mais caro, eu não consigo vender mais caro pelo fato do meu apartamento ser totalmente industrializado, né? Então, preço é preço, é local, é especificação, é área e assim por diante. Mas, como tem uma renda, depois do 12º mês, essa renda abate do valor, sendo que aqui não temos isso, né? Isso aqui é uma... É o urbic, né? É o ciclo nosso entre o lançamento, né? Entre o lançamento e o recebimento do apartamento é, no máximo, 12 meses para prédios bem altos, né? Isso aqui pode ser até menos, pode ser 10, pode ser 6 meses, 8 meses, né? Mas eu botei aqui 12, e aqui é o prazo das demais empresas, né? Isso aqui não foi feito por mim, isso aqui foi feito na abertura de capital da IU, eles fizeram essa pesquisa, né? Então, nós estamos falando em 12 meses de ciclo contra 27, né? Até 40 e poucos meses, ok? Bom, a gente falar que isso, né, você fazer um ciclo de negócio de 12 meses é fácil de falar, né? Até porque nós construímos nos melhores bairros da cidade em terrenos pequenos. Existem vários terrenos pequenos, né? Que não estão no foco das grandes construtoras, porque, senão, eu não poderia competir, né? São terrenos pequenos, terrenos aí de 600 a 1.000 metros quadrados, né? Normalmente, as grandes construtoras se preocupam de 1.500, 2.000 metros para cima, né? E em bairros muito bons, como Vila Nova Conceição, Pinheiros, né? Moema, né? E são regiões de tráfego intenso e de restrição de tráfego muito grande. Então, é uma série de problemas. Não é fácil, né? Você construir numa área dessa. É uma logística, não é só tecnologia. Você tem que ter uma logística, porque a velocidade da obra, às vezes, chega a ser proporcional à chegada de caminhões, né? E chegada de caminhão, às vezes, durante o dia. Não é possível ser obrigado a chegar com o caminhão à noite, ficar com ele quietinho para descarregar durante o dia e assim por diante. Bom, tudo isso é muito fácil falar, então, quero contar um pouco como é que nós fizemos. Então, eu me inspirei na linha de montagem automobilística, na indústria automobilística. E uma coisa interessante, né? Eu peguei duas coisas importantes da indústria. Uma delas foi o conceito do chassi, ou da plataforma, que eles chamam. Hoje, as grandes empresas, as empresas automobilísticas, elas têm, na verdade, só o chassi. Às vezes, nem o motor elas têm. Elas contratam, né? Tem empresas satélites que montam, que produzem e montam todos os outros componentes. E é o chassi que garante tudo isso. Ora, um carro é montado em seis, oito horas. Para eles conseguirem montar um carro que tem mais ou menos 3.500 itens, que é mais ou menos igual à quantidade de itens que tem um prédio, né? Da ordem de 3.500 a 5.000 itens. Para você conseguir fazer, assim, seis horas, né? Você precisa de uma coisa, você precisa de precisão. Você não tem rapidez se você não tem precisão. E, então, o papel do chassi é esse. Ele é o elemento estrutural do carro e é o elemento que confere precisão. Ele relaciona todos os demais subsistemas e ele permite essa velocidade muito grande. Então, ele hospeda todos os demais sistemas e a peça de alta pressão, que garante a precisão do carro. Ora, o que é o nosso chassi? Nosso chassi, na construção civil, deveria ser a estrutura. Então, nós criamos o nosso chassi, essa visão do chassi como nossa estrutura. E todos os demais sistemas se relacionam, são fixados nesse chassi. E, para isso, eu preciso ter muita precisão. Para ter precisão, nós utilizamos estrutura metálica. A estrutura metálica é naturalmente precisa. Então, se você não permite, como eu não permito nas minhas obras, é solda em obra. A solda pode ter na fábrica, mas na obra não tem solda. E, se não sobra pedaço, se não sobra peça, provavelmente você montou a estrutura correta. Claro que você pode fazer bobagem, mas ele é naturalmente preciso. É diferente da estrutura de concreto. A estrutura de concreto é naturalmente imprecisa. A forma pode mexer. O concreto é líquido, é uma pasta. E, até endurecer, ele pode sofrer uma série de coisas. Então, para ter precisão no concreto, o esforço humano é muito grande. E o gerencial também. Então, por isso, nós optamos pela estrutura metálica, apesar de ela ser bem mais cara. Por isso que o meu sistema costitivo é bem mais caro. Ela é bem mais cara que a estrutura convencional. E aí todos os sistemas, está certo? E outro ponto importante é que a indústria automobilística, um carro é feito com apenas entre 18 e 25 contratos. Normalmente, menos de 20 contratos. Eu tenho, no máximo, 20 prestadores de serviço montando no carro. E, é claro, cada prestador de serviço integra uma série de sistemas, que depois vai no chassi e monta. A ideia é a mesma que nós estamos fazendo. A construção civil, ao contrário, a convencional, onde você empilha tijolo, você tem 400... Facilmente, em uma obra, você tem 400 fornecedores, 500... Tem obras grandes, tem até mil fornecedores. Quando você tem 400, 500 fornecedores, você não consegue nem conversar com eles. É por isso que você não consegue extrair valor da sua cadeia. Você praticamente entrega e fica pisando na garganta dele para ele fazer. Você não consegue nem conversar. Já a indústria automobilística, não. Ele consegue trabalhar os seus fornecedores de tal maneira que você possa extrair valor deles, participa do projeto e tudo. E a ideia é essa. Eu tive, na minha primeira obra, 35 fornecedores, está certo? E eu quero agora baixar para as próximas obras. As duas primeiras obras, eu tive 35, 40 fornecedores, não 400, é um décimo do que o mercado trabalha. Mas eu gostaria de chegar a 25 fornecedores já na segunda leva que estamos tendo. Então, nós temos o chassi e os sistemas completos seriam. Drywall, a parte de vedação, portas prontas, fachadas pré-fabricadas, sistema de chicotes hidráulicos e elétricos, e assim por diante. E tudo isso projetado em conjunto com os fornecedores em uma plataforma BIM, que nós estamos trabalhando. Sem o BIM não é possível fazer isso. O BIM garante que todos estão tendo... É uma maquete eletrônica e uma plataforma de troca de informações extremamente eficiente, que faz com que todos trabalhem com todas as informações e dimensões. Bom, esse é o primeiro prédio. O Urbic Ibirapuera tem oito pavimentos tipo, ele tem dez lajes supercórdia, até o térreo, e mais subsolo, com garagens. Então, aqui está o nosso chassi, o Imbim, o chassi metálico, são lajes pré-fabricadas. Então, olha, o Imbim foi todo ele detalhado nos mínimos pontos, com parafuso, chapa, as golas, tudo, 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 para não ter a menor interferência. De tal maneira, a gente não ter qualquer tipo de percalço durante a montagem. Não dá para improvisar. A montagem tem que acontecer. E outra coisa, como trabalho com terrenos muito pequenos, peças, peças, materiais, tudo tem que vir do caminhão direto para a posição de aplicação. Nós não temos nenhum tipo de almoxerifado. É just-in-time mesmo, senão você não consegue montar. Se entulhar a obra, eu não consigo fazer mais nada. Bom, sistemas pré-fabricados, sistemas hidráulicos pré-fabricados. Isso aqui é a base de uma parede hidráulica, o banheiro. Nós temos todo o sistema que já é feito pela Barbie e foi desenvolvido conosco pela Barbie. E ele vem todo testado e pronto para ser colocado. Vocês vão ver. Então, olha, hoje nós temos oito tipos de chassi e, na verdade, nós já reduziu para quatro. Então, com quatro tipos de chassis, somente que a base da parede, em drywall, a parede é construída. Está vendo essas linguetas? Eu tenho continuidade daí para cima na parede. E esses chassis são fixados. É a primeira coisa que é fixada depois da estrutura e a fachada pronta. Então, esse aqui é um exemplo do Ubiqui Ibirapuera. Nós temos três apartamentos. Aqui a caixa de escada e elevador. Eu tenho um apartamento de um quarto aqui no meio e de dois quartos nas extremidades. Então, o primeiro chassi é esse chassi que vocês estão vendo aqui, que divide dois banheiros. É esse chassi aqui, que ele é fixado. O outro chassi é esse aqui, que divide o banheiro com a cozinha. E assim vai. O outro banheiro, outro da cozinha com a área de serviço e assim por diante. Nós depois reduzimos bastante a quantidade de chassis. hoje nós só temos quatro. Nós estamos cada vez desenvolvendo mais e padronizando mais. Então, para você entender, aqui está um banheiro, na Ibirapuera, o chassi é exatamente aqui. Ele não fica visível, porque depois que eu o coloco fixo a parafuso, a parede é montada acima dele. Então, ele fica completamente... E bom que ele já vem com todo o sistema hidráulico, esgoto, água quente, água fria, tudo o ponto conectado de tal maneira, atestado, de tal maneira a já funcionar imediatamente. Então, aqui é uma cozinha com a área de serviço. O chassi vem exatamente nesse ponto aqui. Ele não fica aparente como está aqui. É só para vocês entenderem. Então, uma vez a laje feita, a estrutura metálica que aqui é lajes pré-fabricadas, pré-lagens pré-fabricadas e depois são concretadas, uma posição crítica aqui são os shafts. Está vendo? Os furos de shafts têm que ser absolutamente perfeitos, está certo? De tal maneira a poder fixar o chassi. E tudo é feito a partir daí. Eu excluí a fachada para vocês poderem ver. Então, se faz a estrutura, a fachada e instantaneamente depois a gente já faz, já coloca o chassi. Para vocês terem uma ideia, eu consigo colocar o chassi todo de uma laje dessa em meio-dia de trabalho. Eu consigo fazer... Isso é todo o sistema hidráulico de um pavimento. Então, depois, entra o drywall, a estrutura para cima está toda pronta, e depois os chicotes elétricos, o plaqueamento e assim por diante. Nós fizemos um filme para poder explicar como é que funciona, como funciona o processo cotil para os clientes que compraram. Então, basicamente, a gente começa... No nível da terra, a gente faz as estacas de hélice contínua, antes de escavar, porque, como o terreno é pequeno, você não consegue ter muita rampa. Então, a gente faz a contenção escava e os blocos. Uma vez concretados os blocos, a gente inicia o frame, vigas e pilares, em ciclos de dois andares, logo após a montagem da grua. A grua é auto-equilibrada, de modo a não tocar no prédio. Então, olha, são pilares de dois em dois pavimentos. Está certo? Então, esse conjunto de pilares e vigas de dois em dois pavimentos, a gente faz dois pavimentos em uma semana. E depois é colocado a prelage de concreto. Essa prelage tem que estar escorada para poder depois ser concretada, uma laje treliçada. E aí, uma vez concretada, novo ciclo de duas lajes, de dois pavimentos, do pórtico de dois pavimentos e assim por diante. Vão sendo concretadas as lajes. Hoje, nós estamos fazendo as lajes em steel deck, que é um processo metálico que a gente não está mais usando pré-fabricado. Deu muito problema. É uma indústria, infelizmente, ainda que deixa muito a desejar. Depois, é colocado as placas pré-fabricadas de fachada em GFRC, concreto reforçado com fibra de vidro e armaduras em cada. Uma fachada dessa é projetada para durar 100 anos. E, uma vez feito o envólucro do prédio, o envelope do prédio, a gente coloca os guarda-corpos, e, uma vez colocado, é feito o envelope do prédio. O prédio está seguro. A gente começa a colocar, está vendo o orifício do shaft, a gente coloca as carenagens hidráulicas. Isso aí a gente alinha perfeitamente com a própria estrutura metálica, não preciso puxar eixo. Logo depois, a gente coloca toda a parte de funilaria do drywall. depois é colocado todo o sistema elétrico, que já vem pronto, já vem com eletroduto, cabo, tudo pronto, são os chicotes. Aí fecham-se as paredes e pinta-se, coloca a cerâmica no piso, cerâmica na parede do banheiro, assim por diante. Coloca o guarda-corpo e os restantes, os acabamentos luminários, e o projeto está pronto. Do lado, uma vez terminado, a gente remove a grua, que ela impedia a construção dessa área. Em alguns prédios isso acontece. E a gente executa, então, as garagens e os gardens. E aí o prédio está pronto. É claro que isso é fácil, é tudo para caber em um minuto, está muito simplificado, mas não é tão fácil. É um processo que demora seis meses, oito meses. Bom, então, basicamente, eu queria mostrar para vocês as fotos da nossa primeira obra. Olha, foi feita em BIM, do lado direito, do lado esquerdo, exatamente a foto correspondente no local. Você vê que cada item que foi planejado está lá. Não existe a possibilidade de você fazer uma montagem rápida, uma montagem industrializada, se o teu chassi já não tiver previsto tudo. O teu chassi, entre aspas. Você vê, tem um furinho aqui, tem um furinho aqui, tem uma lingueta aqui para colocar a fachada, a mesma lingueta está aqui. Eu tenho uma diagonal, uma diagonal, a diagonal está aqui, a gola da diagonal está aqui, a gola da diagonal. São três furos, três parafusos aqui, três parafusos aqui e assim por diante. Olha, outro, outra visão exatamente igual aqui. É um orifício na viga, que já vem, para você passar a parte de sistemas elétricos do corredor. Essa aqui é a estrutura, isso aqui é menos de um mês, uma estrutura dessa, já está nessa altura, em 15 dias, mais ou menos. Vou mostrar um filminho para vocês. A prelage é escorada e para ser concretada. Esse aqui é um filme bastante interessante. Ele é condensado em 40 segundos, 40 dias de obra. Essa estrutura começou uma semana antes desse Natal, do último Natal, e terminou no dia 30 de janeiro. Então, o que aconteceu? Os vizinhos, aqui embaixo, estava só a grua, os blocos estão concretados, começamos a montar a estrutura. Está vendo? E os vizinhos foram para as férias, para a praia, os vizinhos aqui da região, e não tinha nada, não tinha um prédio aqui. E, ao voltar de férias, foram antes do Natal, e, quando voltaram de férias, no dia 30 de janeiro, para começar as aulas no dia 1º de fevereiro, tomaram um susto, porque tinha um prédio lá com a maior parte da fachada pronta. Até o dia 15 de fevereiro, a fachada estava toda pronta, o invólucro do prédio estava todo pronto. Então, o pessoal ia lá para fazer selfie com a gente, filmar, visitar a obra. Foi um sucesso, porque eles nunca viram uma obra tão rápida na vida. Não dá para vocês verem. Olha a quantidade de árvore, cabo elétrico nessa região. Não é fácil. A área de construção é muito pequenininha. Não dá para estocar material. Se estocar material aqui, se eu fizesse essa obra no processo convencional, eu provavelmente ia demorar dois anos para fazer, 20 meses para fazer, devido à dificuldade de você estocar material. Isso aqui foi filmado, passado rapidamente, é filmado de um prédio vizinho. Aqui, a fachada, quando os vizinhos voltaram, encontraram isso aqui. Aliás, a fachada está subindo, a estrutura ainda não está pronta. Então, isso aqui foi antes do dia 30 de janeiro. Aqui, a fachada subindo. Então, quando os vizinhos chegaram, eu já estava com o prédio praticamente pronto. Aqui é o final da estrutura. Quando os vizinhos chegaram, em um mês, na verdade, 40 dias, 42 dias, o prédio já estava pronto. E foi planejado para ser colocada a fachada já com a janela, mas nós não conseguimos. O pessoal já foi o início do coronavírus, o pessoal não conseguiu entregar, mas nós vimos também que não era problema. E hoje a gente está reavaliando, porque existe risco de quebra, sendo que toda a esquadria desse prédio foi feita em uma semana, foi instalada em uma semana. Então, o prédio está aqui praticamente pronto. As vedações internas todas em drywall, todo projetado em BIM, nos mínimos detalhes, projetado de modo a não ter nenhum tipo de percalço. Nós temos aqui o estilo industrial fashion, então as instalações são aparentes, poderia ser embutido se eu tivesse um fogo, mas nós estamos oferecendo isso e foi muito bem aceito. Mas dá para você ver o seguinte, olha, aqui, nesse cinza são os reforços de madeira. A diagonal azul está aqui, a diagonal azul da estrutura, quatro parafusos, quatro parafusos. Aqui é a viga superior, a viga superior aqui e assim por diante. Cada montante, cada montante representado, outros aspectos, cada caixinha no lugar certo, porque isso aqui já vem tudo pronto, isso aqui vai totalmente pronto. E agora, a próxima obra, ela já vai vir minutada, já vai vir com interruptor. Ou seja, colocou, já tem condição até de funcionar, já vem até testado. Sistemas hidráulicos, como eu falei, tem os chassis, está certo? Aqui é uma visão do chassis já posicionado, aqui é o ralo, o ralo do banheiro e aqui é o ralo do box, o chassis posicionado, você vê que ele é feito em drywall, placa cimentícia, e o drywall depois ele vem daqui para cima. Aqui em beam e aqui na vida real. aqui é um aspecto da obra, aqui é o chassis embaixo, nós temos também chassis laterais, que é onde você tem um chuveiro, isso aqui já vem tudo pronto, ele é simplesmente conectado no chassis existente, a obra é muito limpa, e essa obra foi feita, devido ao coronavírus, nós tivemos o atraso de um mês, era para ser, nós estávamos planejando ela fazer totalmente em oito meses, em sete, oito meses, nós vamos terminar ela em nove meses, porque os fornecedores tiveram muito problema, teve fornecedores que quebraram e não forneceram, principalmente a parte de pré-moldados, não de fachada, que foi muito bem, estrutura metálica foi muito bem, mas o pessoal de serralheria, guarda-corpo, corrimão, foi o inferno, e os próprios pré-fabricados, aí menos, não foi a questão do coronavírus, mas porque o estágio do setor é muito fraco. Então, a próxima obra que nós já estamos fazendo daqui do lado é Tomas Auz, na Vila Mariana, está aqui o prédio, o prédio, essa aqui é uma foto do prédio há três semanas atrás, hoje a fachada já está no sexto pavimento e a estrutura já terminou, e nós vamos terminar essa obra aqui em fevereiro, e vamos entregar ela em janeiro, em março. Esse aqui é um prédio da Sabiá, que vai começar agora em outubro, e aqui é a UBIC em Gianópolis, que nós estamos começando, hoje foi a primeira reunião de projeto, nós devemos começar a obra em janeiro. Então, só queria deixar para vocês, eu quis mostrar para vocês como a tecnologia pode agregar, como a tecnologia pode agregar valor na sua estratégia de negócio. E o problema é menos, mesmo que a tecnologia, toda a minha empresa está baseada na tecnologia, mas a grande questão não é a tecnologia, a tecnologia é até o lado fácil, está certo? a grande questão é gestão, é gerencial. Então, eu quero deixar duas frases do Jim Collins, que é um dos gênios americanos, um dos 30 maiores pensadores industriais, foi meu professor no MIT, ele é professor de tal comportamento, que ele fala que está claro que a tecnologia e suas implicações são item-chave em nosso inconsciente coletivo. Nós somos sessions, nós adoramos smartphones, adoramos tecnologia, a gente só fala em tecnologia, mas a mediocridade, a falha, é fruto, acima de tudo, de falha estratégica, não tecnológica, é falta de gestão. A tecnologia é muito mais fácil de ser resolvida se tiver uma gestão adequada. Então, pensem na gestão, a gestão é relacionamento humano, é estratégia de planejamento, então a gestão é muito mais importante que a tecnologia. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês e agradeço a sua paciência. Posso me apresentar? Pode, fica à vontade, Luciana. Obrigado, desde já, Ceuto. Agora, fica à vontade, Luciana. Deixa eu só me organizar aqui. Olá, gente, Ceuto, você cantou músicas para o meu ouvido, assim, a nossa sinergia, ela é absurda, eu fiquei super encantada com o que a nossa linha de pensamento, lógico, por caminhos distintos, tem tudo a ver, então, e as inspirações são as mesmas, o caminho, então, se o mestre está dizendo isso, eu acho que a gente está no caminho certo, viu? Então, foi, eu te disse que eu queria ir depois e foi fundamental porque vai cruzar muito as coisas, né? Bem, gente, eu não sou engenheira, né? Eu sou arquiteta de formação, formada em 2003 pela Federal de Juiz de Fora, eu sempre fiz muito projeto e obra também, muito ligada a design, design gráfico, criação de produto, Construí muito aqui em São Carlos, né? eu estou em São Carlos, até o seu outro deu aula para a gente aqui, né? Mas o grande lance é que eu sempre fui muito inconformada com a forma de construir as coisas, a forma de construir e depois quebrar e depois montar de novo, isso sempre foi me indignando, e um belo dia eu resolvi mudar a minha carreira inteira e não queria mais fazer o que eu fazia, e a âmbar estava na mesma cidade que eu encontro, então foi um encontro, né? Há quatro anos atrás e aí começou minha jornada nessa parte de construtec, nessa nova mentalidade de pensar, né? As coisas e acabei, a gente acabou aqui fundando a área de inovação, né? Foi uma coisa que eu acabei fundando essa área, então estou aqui até hoje, tá? Então, até a minha introdução aqui, minha tela está aparecendo, gente, só porque eu fiz uma confusãozinha aqui, eu estou com duas telas, então, tá? Então, acho que a gente tem uma sinergia muito grande, tudo que o seu outro fala, né? A gente está aqui falando de duas coisas muito sérias na nossa nicho de construção civil, que é o problema de produtividade, né? Uma mão de obra extremamente artesanal, junto com o problema gravíssimo de digitalização, né? Que tem tudo a ver com essa junção que o seu outro puxa de gestão, de planejamento, né? Então, esses são os maiores gargalos na nossa visão a respeito do nicho de construção civil, né? Então, a AMBA está muito conectada a esses dois pilares, melhorar a produtividade, não só em campo, mas tentar olhar toda a jornada e também digitalizar, usar a digitalização como interface de conectar os elos da construção civil, né? Então, a gente acredita muito nisso, né? Eu trouxe aqui esse mapa que dá até uma certa agonia de ver, mas isso aqui são os clusters do ecossistema da tecnologia de construção civil, olha como eles são complexos para se conectar, esse é o grande desafio, certamente, conectá-los entre si, né? E fazê-los funcionar para que tudo chegue no resultado pretendido, né? Esse é um grande exercício, então fica muito claro a complexidade do nicho que a gente discute, né? E o quanto a digitalização pode contribuir para isso, né? E aí, nessa história, eu vou contar rapidamente a história da Amber, né? Que ali o seu outro falou que ele se inspirou em chassis, a gente também nasce ali em 2013 se inspirando na automotiva, mesmo a ideia de, não a ideia de chassis, mas a gente focou muito fazendo chicote elétrico, né? Que foi o nosso primeiro produto, a nossa primeira tese, né? O Bruno teve essa ideia, a gente foi investido em 2014, criamos ali uma prova de conceito, começamos a validar essa ideia, fomos capilarizando para outros produtos elétricos, hidráulicos, sanitários, fizemos gás, testamos outros produtos tipo infra, fizemos várias teses, né? Em 2017, ali, a gente começa a se consolidar no mercado, que é conseguir os players maiores, MRV, Encamp, Pacaembu, como parceiros, para validar os nossos conceitos de produto, né? E de, a gente acaba se consolidando como sistemista, então, né? Como a gente, como eu disse atrás ali um tempo, o que acabou acontecendo foi que a gente percebeu que a gente precisava integrar outras coisas, Outras tecnologias na nossa base para que a gente chegasse onde a gente pretende chegar. Nós adquirimos a Polar, componentes, fomos novamente investidos, depois adquirimos a Conasco, no conceito de um marketplace da construção civil, adquirimos a Controlling para fazer uma gestão integrada e digital de todo o processo construtivo, né? Então, hoje nós estamos nessa jornada, nós somos uma empresa já com vários nichos, né? Não só de sistemista, mas de componentes de alta tecnologia, marketplaces, e estamos agora chegando com uma expansão internacional para os Estados Unidos, com uma pequena operação, mas já muito vultuosa para validar a nossa tese, tá? Aqui mostra bem, né, o que nós já fizemos hoje até agora, né, onde nós estamos espalhados e a nossa intenção é realmente transformar, contribuir extremamente com a transformação desse mercado, tá? Como a gente faz isso? Eu diria que a gente tem dois pontos principais de foco, né? São o que a gente chama de hardware, que são o que a gente constrói para aplicar ali na construção civil, e a outra parte é a parte de software, a gente não consegue fazer, a gente não consegue morar numa habitação sem ter hardware, sem ter peças, sem ter paredes, sem ter teto, mas a gente sabe que a tecnologia, a digitalização, ela é fundamental. Então, falando de hardware aqui, que é principalmente onde eu atuo hoje, na Ambar, né? A gente produz desde o componente, nós fazemos peças pré-fabricadas de instalações elétricas e dálgicas sanitárias, e o nosso próximo passo, estamos conectados, são os módulos de instalações que vão chegar a ser aplicados na unidade habitacional, com a ideia de just-in-time, com a ideia de plug-and-play, essa é a mesma intenção, né? Então, a nossa ideia é manufaturar, juntar matéria-prima, montar, criar peças, levar para a obra, conectar e tudo funcionar, tá? Então, é a obra sendo um processo de montagem mesmo, exatamente como é o conceito da Urbic, do Ceoto, né? O que a gente percebeu, cada vez mais, é que se a gente não entrasse em outros pontos dessa jornada da construção, a gente teria muita dificuldade de entregar o que a gente pretendia. Então, a gente trouxe para dentro de casa, ali no que a gente chama de design, é o BIM, como plataforma de modelagem, de compatibilização e de desenvolvimento de produtos para serem aplicados, né? Trouxemos a Conasa, ali, para ter esse marketplace, para que as construtoras consigam comprar, cotar na nossa plataforma, criando ali um enorme big data, né? Trouxemos também a Controller, que virou o EVA, que é o nosso aplicativo de gestão, de todo o processo construtivo, então, tudo que eu modelei em BIM já entra num planejamento, no cronograma físico-financeiro, eu consigo organizar e verificar o andamento da obra, inclusive fazer medições nele, tá? Então, a gente começou a capilarizar e integrar toda essa jornada nos pontos que a gente já era capaz de fazer nesse momento, né? Então, o software foi fundamental, né? E onde a gente quer chegar, né? a gente quer fazer a construção ser uma experiência prazerosa, incrível, com o conceito de indústria 4.0, reduzindo o custo, reduzindo o desperdício, né? Sendo muito produtivos e com qualidade extrema, né? Usando ali todo um banco de dados e rastreabilidade do produto, como o BIM, como o conector disso tudo, e no fim disso tudo, temos que ser sustentáveis ambientalmente, com certeza, geramos uma quantidade de lixo absurda e a gente sabe que se a gente planejar muito bem essa redução do lixo vai ser transformacional no meio ambiente, né? Bom, como a gente vou contar mais os sistemas âmbar aqui, onde nós estamos hoje, né? Os sistemas que são a nossa carro-chefe, são a nossa base, né? Onde a gente nasce. A gente batizou os nossos sistemas de A2, A3 e A4, assim na sequência, então a gente faz os módulos elétricos, né? Também pré-fabricados, planejados para todas as tecnologias construtivas de mercado, parede de concreto foi a nossa base, mas alvenaria estrutural, alvenaria convencional, wood frame, steel frame, a gente tem desenvolvido produtos e componentes compatíveis com todas as tecnologias, né? Depois, na sequência, a gente entrou ali no A3, na hidráulica, ficamos um bom tempo baseados ali no PECS, né? Que é um dominante em sistemas construtivos pré-fabricados ou off-site construction, como a gente pode dizer, mas a gente também faz ele em tubulação rígida, principalmente para casas, né? Unidades monopavimentos. Fazemos também o módulo sanitário, também pré-fabricado, peças todas numeradas, plug-in-play muito claramente montados, temos ali o módulo de gás que tem uma conexão muito grande com as instalações hidráulicas de PECS, também estamos nesse ponto, né? Então, isso aqui é o nosso carro-chefe, são os sistemas que a gente tem hoje, industrializados, com toda a informação de produto, com manuais de aplicação, manuais de montagem, tudo com a base digital BIM conectada a essa proposta, né? Como a gente divide esses produtos? A gente precisa dividir esses produtos em etapas de montagem, né? A gente precisa etapatizar a aplicação de produto. Então, a gente criou o conceito de quatro etapas, fundação, estrutura, fechamento e acabamento, então, os produtos são planejados e divididos em peças que vão em cada fase da obra, eles chegam naquele momento, eu deixo eles instalados, fico esperando a próxima fase e assim eu vou entregando e conectando tudo sem nenhuma complexidade, né? Aqui está a parede concreta que foi a nossa inspiração, a gente já validou teses para outras tecnologias e funcionam perfeitamente, tá? Eu vou colocar um videozinho rapidinho, né? Como a gente aqui tem um videozinho de uma pessoa usando um projeto em 2D, né? E o que a gente faz? Para a gente chegar naquele ponto de aplicação tão bem planejado, tão bem exato, é tudo modelado em BIM, existe uma compatibilização, uma divisão de peças, encontro de clashes prévios, então, quando a gente chega nesse nível lá de instalar, isso tudo aqui já está totalmente redondo, né? Vamos dizer assim. Agora o slide não quer passar. Vai passar. aqui, bom, como a gente é uma indústria, né? Nós somos uma indústria da construção, a gente tem uma fábrica que produz esses produtos, eu quis mostrar rapidamente aqui como é importante. Então, a gente fez todo aquele planejamento, toda a modelagem, toda a divisão de produto, então, do nosso modelo, a gente extrai uma bill of material, né? Com a lista e o quantitativo de material muito bem explicado, a gente aplica isso num RP de gestão de produção, de rastreabilidade do produto fabricado, né? Isso está totalmente conectado. Lá na indústria, a gente tem folhas de montagem, né? Depois são geradas também folhas de aplicação desse produto em campo. Aqui é um exemplo, né? É tudo, não existe resíduo em obra, não existe sobra, né? O que a gente faz é, a gente entrega primeiro um produto em pequena quantidade para validar as dimensões, após validar aquele pavimento, validadas todas as medidas, a gente começa a produzir repetidamente, tá? Em escala, e vai sendo aplicada na obra, na sequência do cronograma do cliente. Aqui é a nossa fábrica, aqui em São Carlos, a gente tem uma fábrica em Joinville também, né? Então, aqui é o nosso Customer Center, aqui é como é feita a nossa organização, existe linhas de montagem para cada produto, a gente tem uma capacidade de produção de 60 mil UH, né? Tudo etiquetado, identificado, que já vem originário do nosso projeto em BIM, né? Cada peça tem seu número, cada peça se conecta só a uma outra peça, tá? É uma, é um processo industrial mesmo, a gente está industrializando, né? Todos os sistemas. Aqui são produtos aplicados em parede de concreto, já com as caixinhas azuis, né? Tudo que vocês virem azuis no mercado são de criação polar, âmbar polar, hoje, né? É uma honra ter ela na nossa base, as caixinhas criadas para viabilizar as tecnologias de parede de concreto, elas são extremamente estanques, elas têm vários dispositivos de fixação, para várias espessuras de paredes e lajes, temos também linhas para ar-condicionado, para elétrica, hidráulica, uma diversa linha de produtos, temos também para outras tecnologias construtivas, mas essas aqui é o exemplo, vamos dizer, mais importante da nossa história no momento, né? Aqui mostramos bem como vão os produtos sanitários, que também são grandes gargalos de montagem, apesar de ser simples, às vezes demora-se muito tempo para validar, essa é uma peça validada de um banheiro, aqui estão as centrais logísticas que a gente chama, mas são os depósitos dos clientes, caso eles tenham espaço para isso, a gente manda caixas identificadas, numeradas, para que a montagem seja feita em uma ordem lógica de instalação, tudo tem uma lógica de montagem, uma ordem, é tudo pensado assim, tem um banho de identificação, a gente faz esse auxílio para o cliente para que ele entre no nosso processo, industrialização e aplicação em campo. Bem, tudo isso, estou contando a história, mas a nossa intenção é cada vez estar mais adentrado nos produtos para off-site construction, independente da tecnologia, independente do padrão construtivo, número de pavimentos, nós estamos indo além, então eu vou mostrar para vocês, bom, aqui já é uma coisa, um orgulho muito grande, o número de patentes e componentes que viabilizam totalmente esse processo de construção o mais limpa possível, o mais planejada possível, o mais compatível com o projeto possível, com pouquíssimo resíduo, aqui tem alguns componentes criados pela nossa área de componentes, né, e aqui vem um desenvolvimento interno totalmente âmbar, né, a gente tinha alguns desafios, né, não só concentrar as instalações, mas nós queríamos, isso foi muito focado inicialmente uma proposta de uma cozinha, uma área de serviço, e nós percebemos que a gente poderia criar um sistema nervoso, né, dentro da UH, a unidade habitacional, onde o cozinha e o banheiro dividiam a mesma unidade, e a gente poderia ter ganhos absurdos de instalação e de pós-obra, né, se tudo se concentrasse ali, onde eu poderia chegar, o que eu poderia fazer por aquele cliente, por aquela obra, mudar totalmente a mentalidade, que horas que chega esse módulo de instalação, né, ele vai chegar lá depois que todas as alvenarias já estão prontas num conceito de içamento, se possível, tá, então eu vou passar um vídeo para mostrar para vocês, na verdade, o grande orgulho de onde a gente se encontra hoje nas propostas de criação e de mudança de mentalidade e de transformação desse mercado, né, foi o dia que a gente validou o conceito de paredes híbridos, o sistema de instalação deles, para a gente viabilizar isso, nós precisamos desenvolver ralos de parede, tá, criar luvas que conectam os sistemas de uma forma vertical, né, nós conseguimos chegar no nível nesse processo de produto que a gente eliminou todos os forros e sancas, 100% da unidade habitacional, né, eu não tenho mais um ralo no vizinho de baixo, por exemplo, caso eu tenha um problema no meu sistema, em geral, eu vou resolver dentro da minha própria unidade também, era um desafio, um desejo, nós conseguimos, né, e como a gente fez esse primeiro produto, né, depois a gente criou várias outras unidades derivadas dele, nós conseguimos concentrar 100% as instalações hidrosanitárias e 40% das instalações elétricas, porque o quadro de disjuntores também está dentro dessa parede, como, de um lado está a cozinha e a área de serviço e do outro lado está o banheiro. Qual foi a grande adaptação? A gente tinha um vão máximo, porque a gente está falando ali Minha Casa e Minha Vida, que eu poderia abrir de parede, então a parede teve que ter até 2,5 de largura, nós conseguimos jogar tudo ali e o restante do que era cozinha, continuou em parede de concreto, mas nós conseguimos executar o trabalho muito bem. Então nós fizemos uma maquete lá na fábrica, eu vou passando o vídeo, tá? Para poder testar, né, a nossa tese de que tudo se conectava, todas as prumadas se conectavam, que todos os, todas as paredes subiam, né, a gente começa de cima para baixo, nesse caso, caso não seja possível adaptar a estrutura para isso, a gente pode levar paredes just-in-time e pavimento por pavimento, mas a gente acredita que talvez esse seja o melhor momento para chegar na obra, esse sistema de estamento também é o desenvolvimento, uma criação âmbar, né, para que o motor ficasse embaixo, vejam que duas pessoas só fizeram esse, essa instalação, tá? as paredes ali no caso tem 32 a 40 quilos, depende do pavimento, temos as tipos, a do pavimento terra ela é um pouco mais pesada porque a gente externa as prumadas, né, a saída da prumada e não interferimos ali no radier ou na própria fundação, né, então, é, tá, então, o que gastaria dois dias para fazer com quatro instaladores a gente validou a tese de que a gente consegue fazer em um dia com duas pessoas, né, podendo chegar, lógico, a extremos muito maiores de redução de tempo, mas essa é a tese até o momento executado, vocês estão vendo aqui, a gente fez na fábrica um conceito de lab mesmo para a gente aplicar e testar as nossas propostas, conceitos, a gente faz na mão mesmo, então, nós somos práticos, pé no barro mesmo, a gente cria muitas teorias, eu gosto muito de conceituar, mas ao mesmo ponto que a gente conceitua, a gente executa, põe a mão e vê se funciona, eu sou a primeira a me, a pôr a mão nas coisas, eu gosto, a gente precisa saber se funciona, né, tá, ali no caso, no final dessa instalação, a gente precisa tirar o sistema de içamento do último pavimento para encaixar a terra e, num conceito bem master, a gente alimenta a energia e a água pela lateral, numa caixa ali de medições, nessa lateral aí, né, então é quase uma ideia de ponto a ponto nos sistemas elétricos e hidráulicos dessa unidade e também sanitários, né, esse é o conceito extremo que a gente gostaria de trabalhar como base e aí a gente foi desenvolvendo outros caminhos, assim, o grande orgulho é o ralo, tudo funcionou, foi um dia muito feliz de saber que a gente tem lugares assim para testar teorias, tá? É isso, tá? Minha apresentação é essa e... Obrigada. Muito obrigado, Ceoto, Luciana, foram ótimas as apresentações, eu estava prestando atenção aqui, aprendi bastante coisa e acho que quem está em casa acompanhando também conseguiu pegar bastante coisa. O pessoal deixou algumas questões e vou fazer, vou trazer algumas aqui para a gente discutir. A primeira, Ceoto, como aprovar o projeto em três meses? Isso é especificamente para São Paulo, eles criaram a prova e rápido para obras menores, obras maiores, pode demorar dois anos, mas obras menores, a gente hoje aprova a volumetria do prédio e as questões internas de acessibilidade, dimensões e tudo, é o responsável técnico pela obra, pelo projeto, que criminalmente se responsabiliza se por acaso tiver alguma coisa fora do normal. Então, a gente consegue. Nesse processo, uma prova e rápido, meu primeiro prédio eu aprovei em oito meses, o segundo prédio eu aprovei em quatro meses e meio e o terceiro prédio eu aprovei em três meses e meio. Então, assim, funciona, é o poder público que está se virando agora, porque antigamente em São Paulo se aprovava prédio em três, quatro, às vezes dez anos, é um absurdo. Então, foi feito um trabalho bastante interessante pela prefeitura, junto com o Sinduscom, e hoje é possível. É claro, se você tiver uma árvore, acabou. Assim, as condições, as condições de aprove rápido são condições, assim, você não pode ter questão ambiental, você não pode ter questão grande de tráfego, você não tem que ir à aprovação à CET, quer dizer, tem que ser assim muito simples. Se é muito simples, é muito rápido. Se você complicar e vai para, sei lá, um ano, dois anos, o tempo de aprovar o projeto, eu faço o prédio. Agora, uma pergunta que é pensada, eu acho que é bem relevante essa discussão, que a engenharia civil é bem tradicional, então, o pessoal perguntou, qual a opinião de vocês sobre métodos de ensino e avaliativos convencionais, com relevantes ainda são, visto a evolução da construção civil? Bom, eu vou começar, então. O nosso currículo, ele está completamente defasado, o currículo das universidades. A universidade hoje reproduz, ela simplesmente mal, mal reproduz o empilhamento de tijolo, ela mal, mal reproduz todos os defeitos da construção civil, ela não prepara, ela não prepara os nossos futuros engenheiros para atuarem. E, por um lado, o que eu hoje sugeriria, não só a revisão completa dos currículos, mas, acima de tudo, hoje nós temos que ensinar, temos que desenvolver, não ensinar, desenvolver nos nossos alunos a capacidade de pensar e a capacidade de estudar. Na verdade, nós temos que fazer os nossos futuros engenheiros aprender a estudar, porque vocês vão estudar a vida inteira, eu estudei a vida inteira, se vocês quiserem evoluir, vocês vão ter que estudar muito. E a tecnologia hoje vai ser diferente da tecnologia daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e 30 anos. Vocês vão ter que aprender essa tecnologia, nenhuma universidade vai conseguir capacitar vocês para atuar na tecnologia nos próximos anos. O que ela tem que desenvolver? Ela tem que desenvolver os conceitos básicos e a capacidade das pessoas estudarem a aprender. Vocês têm que aprender a aprender. Então, se a universidade hoje fizer isso, está certo? É tudo. E outra coisa, tem que mudar o modelo. Hoje em dia, o professor se esforça e o aluno é espectador. Eu fiquei dois anos no MIT, eu me esforçava igual um maluco, entendeu? E os professores estavam lá numa boa para participar do debate. eu ia para a aula já sabendo tudo. Eu tinha que ler para cada curso, eu tinha que me preparar, eu tinha que ter uma prova que eu demonstrasse que todos os conceitos que iam ser discutidos, eu já sabia. A sala de aula não é para você aprender nada, é para você discutir experiências, discutir experiências com quem já fez. Todos os conceitos foram livres. Então, cada disciplina eu tinha que ler três, quatro, cinco, seis livros, desenvolver vários trabalhos, eram palestras que eu tinha que pegar na internet, entendeu? E aí eu ia com todos os conceitos, aí eu ia discutir casos, eram cases que eram discutidos, está certo? E troca de experiência entre profissionais. Aqui no Brasil, não, o professor tem que fazer um esforço danado dando uma aula completamente defasada lá na frente, tentando prender a atenção do aluno. e, ao contrário, nós temos que fazer o aluno querer aprender, aprender a aprender, ele tem que aprender estudando e a sala de aula tem que ser um local de troca de experiências, inclusive com o mercado. As suas palavras, eu concordo totalmente, seu, realmente, a minha geração, por exemplo, de engenheiros, arquitetos, a gente precisou, para eu chegar no nível atualmente de conhecer tantas coisas, a gente estuda muito mesmo, nós estudamos e nós corremos atrás das coisas que a gente se interessa, com certeza. Às vezes, o que eu diria que a universidade pode fornecer é incluir mais realidade em algumas disciplinas que eu nem sei qual é a possibilidade disso, eu não leciono, mas incluir cases de sucesso do mercado de trabalho, de consultec, de off-site construction, para contribuir, porque as pessoas que chegam para a gente, por exemplo, para trabalhar recém-formadas ou estudantes, elas desconhecem hoje o que a gente está discutindo nesse momento, mas vale, com certeza, o que mais vale é o interesse pessoal da pessoa adquirir conhecimento e acredito tanto você quanto eu, todos nós que estamos nesse mercado aí, somos disponíveis para, além de publicar coisas, mas para orientar e encaminhar as pessoas que nos procuram, faz parte, inclusive, da nossa obrigação com o planeta, com o mundo, não sei como a gente diria, mas é isso. Mais uma pergunta que achei bem interessante aqui, essa produção industrial em escala garante qualidade, durabilidade e sustentabilidade? como isso pode ser avaliado? Garante, sim. Aliás, a produção industrial, se nós fizéssemos hoje carro como fazíamos em 1920, nós não teríamos, além de não ter qualidade, nós não teríamos a homogeneidade da qualidade. então, a grande vantagem é que a industrialização elimina a improvisação, ela permite você fazer pré-testes, ela permite uma precisão muito grande, então, o aspecto final fica muito bom, está certo? e ela consegue manter uma homogeneidade de tal maneira que todos que os sistemas de prévio diferente possam se comportar da mesma maneira, com muito pouca variação. Hoje, quando você empilha tijolo, na construção convencional, depende do engenheiro, às vezes tem um engenheiro mais caprichoso, tem outro que é menos caprichoso, a variabilidade é muito grande, além de você não ter, você tem muito improviso, uma boa parte, 20, às vezes 30% das atividades de obra não foram projetadas, os projetos nossos atualmente no setor convencional são rudimentares, então, o que acontece? Quando o prédio está pronto, 100% das decisões foram tomadas, ora, se não foi tomado por engenheiro, foi tomado pelo operário, eu não conheço um prédio que esteja pronto, que 100% das decisões teriam sido tomadas, ora, se elas não foram projetadas, se não foram projetadas, foi decidido na hora e, às vezes, com pessoas que não tinham tanta capacidade, então, às vezes, até o próprio engenheiro não tinha capacidade de resolver aquilo e resolveu, então, garanto a vocês que a industrialização introduziu um nível de qualidade no mercado gigantesco, isso em todas as áreas, nós não teremos aviões, carros com a qualidade que nós temos hoje, está certo? Se não fosse a industrialização, o nível de qualidade, de exatidão, de precisão, uma peça igual à outra, então, isso vale para toda a indústria e vale para a construção civil também. Sim, sim, e junto com isso, né, Seoto, uma coisa que beneficia muito é o BIM, a compatibilização, o planejamento, a simulação prévia, o fato de, quando chega lá para aplicar o produto, o sistema mesmo de instalação, o nível de precisão, ele pode ser absurdo, e quanto mais fases da obra estiverem nesse processo industrializado, igual é o seu, mais preciso e mais exato a gente vai chegar, com toda certeza. Isso é fato, é uma questão de caminho, a gente não vai mais voltar atrás, a gente vai industrializar tudo, a gente só não sabe quando vai chegar nesse nível extremo, mas nós vamos industrializar tudo, é inevitável até mesmo porque a demanda habitacional, só a demanda habitacional é extrema, ou a gente industrializa ou a gente nunca vai sair do lugar também. Então... Para vocês terem uma ideia, com a construção modular, módulo tridimensional, que nós agora da UBI que estamos começando a desenvolver, eu acho o nosso primeiro prédio, que vai ser levado os apartamentos prontos para serem fixados, por outros imobiliados, inclusive, eu brinco até com o travesseiro, nós devemos conseguir fazer isso até o final do ano que vem, iniciar uma obra no final do ano que vem, era para esse ano, mas com o COVID nós atrasamos um ano, mas hoje 20% de todo o mercado imobiliário da costa oeste americana são apartamentos feitos na China, aliás, hoje em dia nem mais na China são feitos, eles são feitos no navio entre a China e o Brasil, e o Brasil não, e os Estados Unidos. Então, os navios são navios, são navios fábricas de módulos tridimensionais, durante a viagem eles vão produzindo os módulos, atracam lá na região de Los Angeles, soltam os módulos para as empresas americanas montarem, voltam para Alto Mar, continuam produzindo lá, voltam para os Estados Unidos, porque aí eles não são obrigados a se submeter a leis americanas, entendeu? Inclusive, a leis dos sindicatos americanos, que são jurássicos, tanto quanto os brasileiros. Então, hoje em dia, você vê o seguinte, até o Merriott, lá de Nova Iorque, ele foi feito na Polônia, ele foi montado em três meses em Nova Iorque e todo ele veio pronto na Polônia, inclusive imobiliado, e tem 28 pavimentos. Então, hoje, a Constituição Civil está se modificando no mundo e nós ainda estamos pensando em empilhar tijolos. Realmente, e uma pergunta que mandaram para você, Luciana, a Luciana mostrou a ideia de canteiro no último vídeo posicionando módulos e peças da construção. Como a AMBAR leva essa tecnologia para construções mais altas? Bom, se a gente leva por pavimento, por exemplo, caso lá não tenha o canteiro, a gente entrega pavimento a pavimento e o construtor vai montando. Aqui, no caso, a gente idealizou duas possibilidades nesses módulos. Uma delas é mandar conjunto de contêineres com exatamente a quantidade de paredes para essa unidade, mas a outra possibilidade é realmente levar pavimento a pavimento. Então, a gente vai ter que ter provavelmente uma off-site ali bem perto para produzir e vai entregando e já vai instalando. A gente não pode acumular e nem empilhar inúmeras paredes. Tem que chegar a instalar, chegar a instalar, como isso já vai estar pré-produzido, a gente não vê nenhum problema para isso. E a gente tem sempre, a AMBA sempre teve a intenção e nós estamos caminhando para isso, para distribuir vários customer centers ao longo do Brasil para que a distância de deslocamento seja sempre mais ou menos proporcional. Porque não faz sentido eu produzir aqui em São Carlos e entregar lá na Amazônia, por exemplo. Então, a gente tem esse plano e a gente está trabalhando para ele para cada vez mais a gente ficar equidistante de pontos de instalação. Eu acho que a gente resolve muitas questões. Euto, mandaram uma pergunta para você. Como conciliar a eficiência da padronização e de pré-fabricados com a possibilidade de criar inovações em termos de projeto, arquitetura e design? Bom, eu, nas minhas obras, eu verifiquei, eu fiz bastante estudos, e eu verifiquei o seguinte, eu peguei todos os banheiros que eu já tinha feito na minha vida e olha que eu fiz prédio para o diabo, eu devo ter feito mais de, assim, sob minha coordenação como diretor, mais de mil prédios na minha vida, se você pegar, e eu sugiro vocês fazerem isso, se vocês pegarem todos os banheiros que vocês conhecem, não deve ter, vocês vão agrupar esse banheiro em três tipos e a diferença entre eles não vai ser superior a 10 centímetros, mais ou menos 10 centímetros. a primeira coisa que eu fiz é, como as minhas obras são apartamentos menores, não é micro apartamento, eu fiz apartamento de 90 metros quadrados, de dois quartos, é um bom apartamento, nós vamos fazer agora a padrinha de 120, mas todos os banheiros são iguais, eu tenho dois tipos de banheiro e todos os banheiros são iguais, por quê? Eu posso aumentar a largura se eu quiser, mas a minha parede hidráulica é a mesma, e, na verdade, não é a parede hidráulica, é a base da parede hidráulica, nós resolvemos esse problema, a AMBA, ela está mais ou menos, ela se especializou muito em Minha Casa Minha Vida, pelo que eu pude ver, então, eles optaram por fazer a parede hidráulica, como meus prédios são de muitas alturas, são 16, pode até 20 pavimentos, o que eu fiz? Eu fiz a base da parede, porque, em vez de eu fazer o plano verticológico, eu fiz o plano horizontal, eu tenho simplesmente algumas tubulações no shaft, com o plano horizontal, eu posso, a parede em cima dessa base, desse chassi, é igual a qualquer outra, não tem tubo, não tem nada, é uma parede, como eu uso drywall também, é uma parede drywall comum, como qualquer outra, para baixo, ela é hidráulica, então, ela entra em qualquer, ela entra no elevador, ela é leve, 20 e poucos quilos, então, nós resolvemos dessa maneira. Agora, se não houver uma padronização, se cada um resolver botar o ponto de chuveiro na altura que quiser, se cada um quiser botar a distância entre o vaso sanitário e o chuveiro, o boxe do chuveiro e assim por diante, aí é impossível, aí nós vamos ter que fazer um projeto para cada projeto, e é diferente, quando você quer industrializar muito, você quando vai comprar um carro, você não fala, mas eu queria o pé direito do carro, a altura da cabine do carro mais alta, não, você vai comprar outro carro, caramba, você pode mudar a cor, assim, essa cabine, eu queria mais larga um pouquinho, não tem isso, então, por outro lado, graças a isso, o carro é muito mais barato, eu sonho, a industrialização da construção, ela tem que provar que é possível construir mais barato, com alta qualidade e mais barato, de tal maneira as pessoas abrirem mão de algumas bobagemzinhas, algumas sutilezas e deixar a parte de mais criatividade para a parte de fachada, para as áreas quentes, entendeu? O mais complexo na obra é caixa de escada e elevador e banheiros, o resto é muito mais fácil de resolver. Banheiro, área de serviço, área zúmida, banheiro, cozinha e área de serviço. E uma última pergunta, antes de a gente encerrar a nossa transmissão pelo Facebook, e depois quem estiver se sentindo à vontade e quiser conversar mais a fundo com os nossos palestrantes, é só entrar no link do Zoom que a gente disponibilizou no Facebook. Tem uma pergunta que deixaram aqui no Facebook para você, por que não investir em painéis chassis também para as instalações elétricas? É porque a instalação elétrica é muito mais simples. Nós tivemos um chicote, como as minhas paredes são todas em drywall, a produtividade do drywall é muito alta, muito alta. Então, é muito mais fácil você colocar chassis, desculpe, chicotes dentro do drywall do que numa parede de alvenaria. Você não tem que abrir nada, você tem que já deixar tudo pronto. Então, você já pode deixar tudo pronto. Então, tem coisas que você faz se realmente a produtividade compensa. Setores onde você tem a produtividade altíssima, como no drywall, nós instituímos o que gasta tempo. É você fixar a caixinha, é você colocar os eletrodutos, é você fazer a enfiação. Já vem da fábrica com tudo enfiado. A AMBA produz isso também. E agora está vindo, inclusive, com a minuteria já colocada. Então, eu estou tomada, tudo já colocado. Nós estamos com problema, porque nós não sabemos se vai ser roubado na obra ou não. Até agora não roubaram. Mas, ao ser colocado, eu já testo na hora. E aí eu posso fazer o plaqueamento. Então, assim, a gente procura tridimensionalizar em painéis grandes aquilo cuja produtividade está crítica. Esse não é um item de produtividade crítica. Já a hidráulica é. Entendeu? A hidráulica é. A elétrica, o que é crítico é a enfiação dentro do eletroduto, é a caixinha. Então, se já vem tudo isso no chicote, simplesmente nós criamos travessas, travessas em um, que a gente chama, travessas que não interferem. São travessas que... atravessas, fica em uma das faces do drywall. De tal maneira, a gente poder colocar tudo da maior... sem interferência com o eletroduto. Bom, vocês estão acompanhando a palestra pelo Facebook. Vocês estão mais do que convidados a continuar aqui, a entrar no link do Zoom que a gente está disponibilizando. Queria mais uma vez agradecer ao Ceoto e à Luciana pela aula, pela palestra incrível que eles deram aqui. Foi muito legal, espero que todos tenham aproveitado aí. Acho que deu para aprender muita coisa sobre esse assunto que ainda caminha a passos curtos aqui no Brasil, né? E queria reforçar mais uma vez, por favor, que vocês respondam nossas formas de feedback, vocês ajudam a gente a fazer uma CETEC ainda melhor, vocês concorrem ao sorteio dos brindes, inscrevam-se também nos próximos eventos que a gente tem muita coisa legal ainda para rolar. E é isso, espero que todos tenham gostado, muito obrigado pela presença, fiquem todos bem e até mais, até o próximo evento da CETEC. Até logo. Obrigada. Tchau.